Já reparou como as arcade mensagens ficam fez na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da CaseinCase. Olá pessoas! Recentemente o SuperHomen fez 85 anos e... Infelizmente eu estava preso nos meus trâmites na minha vida e eu não pude fazer um vídeo comentando essa história. Então, esse aqui vai ser um vídeo atrasado sobre o aniversário do SuperHomen. E eu vou acertar a câmera agora sim. Eu vou aqui comentar um pouco sobre um outro aspecto que eu gostaria de comentar em relação ao SuperHomen. Eu devia ter tirado essa tinta de dedos, né? Mas que seja. Bom, o SuperHomen em si é um personagem muito interessante. Eu não vou ficar aqui falando. Eu poderia fazer um vídeo tradicional de aniversário tipo como eu conheci o SuperHomen, como ele me influenciou e tal. Eu pretendo fazer isso só que em outra hora. Por agora eu quero falar sobre os 85 anos em si. Porque pense bem, o SuperHomen surgiu lá em 38. Cara, em 1968. Daqui a pouco ele está fazendo 100 anos. Ele passou por muita coisa. Por duas guerras mundiais. Passou por uma virada de século. Por uma mudança tão absurda. Muita gente já fala esse negócio de que se você pega alguém de 1400. Sabe? Do ano 1400. E coloca no ano 1700. A pessoa vai ter algumas coisas que ela não vai entender muito bem e tal. Mas assim, no geral ela vai ficar até que bem, tá ligado? Pode ser que a língua tenha mudado um pouco. Gírias novas, sabe? Termos novos. Mas assim, 1400 para 1700 não mudou tanto assim as roupas, sabe? Tipo, ah, os vestidos são um pouco menos burlescos. Os paletóis não são, mas estão com várias camadas e tal. Talvez tem algumas coisas mais subindo aqui no pescoço, né? Ou não. Pode ser coisas que não subam mais no pescoço. Mas no geral não vai ter tanta diferença assim. Se você pega alguém... Uma máquina do tempo, né? Não fazer a pessoa viver esse tempo todo. Mas se você pega alguém de 1900 e coloca ela hoje. Ela tem um piripaque. Ela surta. Porque esse mundo é bizarro. É completamente diferente do que ela está acostumado. Cara, em 1900 não tinha carro, tá? Poderia existir um ou outro carro. Mas assim, não é popular que nem agora, tá ligado? Não tinha avião que nem vem agora. Não tinha tecnologia que a gente tem agora. Talvez nem eletricidade da forma como é agora tivesse. Você pensou nisso? O quanto que o mundo evoluiu em 123 anos? Eu falei pra caralho. E o super-homem tá acompanhando essa porra toda. E eu me peguei perguntando... Cara, o que o super-homem tem de tão especial assim? Digo, não tô falando de hoje em dia, né? Porque hoje em dia eu posso falar muito bem. Por que o super-homem é tão legal assim, tão intrigante, tão divertido, tão bom de ler? Por que o personagem super-homem é tão foda? E eu posso passar aqui uma hora só falando por que o personagem é tão bom, por conta do otimismo, da esperança, do que ele representa, do que o personagem traz, de todas essas tretas sobre imigração, alienígenas, o visual dele, o que ele representa, os ideais que ele defende. Tudo isso pode fazer um vídeo inteiro assim, de uma hora, facilmente, falando só sobre isso. Mas não tô querendo dizer isso. Tô querendo dizer que, cara, na época do super-homem, surgiram dezenas, centenas de heróis depois dele, tá ligado? Ele surgiu e surgiram centenas de heróis depois. O Capitão Marvel é um deles, mas surgiram um monte de outros heróis. E a gente tá falando do Capitão Marvel, e eu falei do Capitão Marvel porque ele existe ainda, sabe? Ele ainda tá por aí. Mas existiram muitos heróis que copiaram o super-homem e sumiram. De vez. Não tem traço deles. A história engoliu eles de uma forma linda. Não tem sinal deles hoje em dia. O Capitão Marvel se manteve e existe. Hoje em dia, a comparação, tá ligado? Tipo, a relevância do Shazam com o super-homem, cara, pelo amor de Deus, não tem como, tá ligado? Hoje em dia, até podemos ter uma outra fantasia do Shazam sendo vendida em loja pra crianças. Mas assim, cara, isso é por conta do filme, tá ligado? Que saiu agora a pouco. Mas, cara, eu lembro quando eu era criança, eu achava a fantasia do Batman e do super-homem pra comprar. Em loja assim, furreca, tá ligado? Você achava a capa do super-homem com facilidade em qualquer lugar. Tipo, o super-homem, ele é um personagem muito mais relevante que o Shazam. O Shazam agora tá em voga por conta do filme, mas no geral, cara, o super-homem passou esses quase 100 anos muito, muito bem, muito melhor que o Shazam. E eu tava perguntando justamente por isso. O que o super-homem tem de tão especial que fez ele passar por tudo isso? Claro, o visual dele, já lá nos anos 30, era muito bom, tá ligado? Essa parada da roupa azul, vermelha, o símbolo dele, que na época era diferentão, mas esse negócio do S no peito. E naquela época, eu, tipo, eu nunca vou falar aqui em relação aos ideais dele, de esperança, otimismo e tudo mais, porque naquela época ele não tinha isso. Se você for ler as primeiras histórias do super-homem, ele não foca, ele não tem isso que nós temos hoje do super-homem abraçando uma pessoa que tava prestes a se matar. Não tem isso nas histórias reginais. Era o super-homem batendo em brigão de baia, era o super-homem parando o gangster, pegando político corrupto e tal tipo de coisa. E com o tempo que ele foi realmente tomando essa vertente de não, calma aí, o super-homem é esperança. E tipo, pode ser até que você venha me dizer que ah, não, naquela época já tinha um pouco dessa tendência dele de ser esperança, otimismo e tudo mais. Bom, eu vou cobrar uma fonte, tá ligado? Eu vou cobrar que você me diga, me mostre onde tá isso, porque o foco das histórias recentemente era outro. Eu diria que lá nos anos 80 pra cá que o super-homem realmente se tornou esse bastião, tá ligado? Esse negócio que realmente faz a gente nos inspira, nos enobrece e no fim nos permite morrer com orgulho. A frase da Tia Meia que é do caralho. E eu fiquei pensando sobre isso. E mais que isso, eu fiquei pensando, será que o super-homem vai se manter por mais tempo? Tipo assim, é óbvio que daqui a 200 anos, a 300 anos, quando, sei lá, a nossa cidade mudar de uma forma que sequer existam mais quadrinhos, internet, filmes, livros, sei lá, tudo mude, tá ligado? O super-homem não vai se tornar nada, ele não vai ser esquecido pela história. Mas, olha, no nosso tempo, a dança de dança pra cá, ele se tornou uma coisa tão grande, tão colossal, que mesmo que a humanidade acabe, os alienistas ou a próxima civilização da Terra que revirar os nossos restos, eles vão saber muito bem quem era. Super-homem, os Simpsons, Coca-Cola, Mickey Mouse... Deixa eu ver, só pra completar uma mão, que outra marca eles, os alienistas, com certeza eles iriam conhecer com profundidade. Elvis? Não sei, tem que pensar melhor sobre isso. Mas assim, tem algumas coisas que estão tão impermeadas da nossa cultura, tá ligado? Porque, assim, se você conseguir parar de pensar que um sítio arqueológico é basicamente um templo, ou uma casa, um, sei lá, um local comercial, alguma coisa que se percebeu no tempo. Então, quando o pessoal vai lá em Bulbastes, no Egito, estudar as religiões de lá, eles vão no templo, eles vão nas paradas, assim, e revirão. E, basicamente, qualquer coisa da nossa civilização que sobrar, tem grandes chances de ter um traço de super-homem. Então, vamos supor que a nossa civilização acabou e os alienistas encontram uma papelaria. A chance de ter um caderno de super-homem ali é enorme. A chance de um parque de diversões desses itinerantes sobrar e tiver a porra do super-homem pintado na lateral de um dos trailers, ou de um dos módulos do carrinho de bate-bate, é enorme. A chance de sobrar, sei lá, porra, nem que precisa ser uma casa que nem a minha, tá ligado? Tem isso aqui, tá ligado? Mas, é uma casa de uma criança e tem um boneco do super-homem, tá ligado? Tem um chinelo do super-homem, alguma coisa assim, é enorme. Então, mesmo que a nossa civilização acabe, vão saber o que é o super-homem. Podem não ter isso aqui. Que isso aqui que eu tenho é, basicamente, uma biblioteca de Alexandria para os alienígenas. Nem tanto essa porque não tem tudo o super-homem. Mas, assim, é uma fonte de conhecimento muito grande, tá ligado? Para os arqueólogos dos milênios futuros. Então, o super-homem não vai ser esquecido pela humanidade. Não vai ser apagado da história de uma alguma. Ele já se tornou uma coisa perene ao que é a humanidade, tá ligado? Que nem... Sabe aquela cápsula do tempo que fizeram nos Estados Unidos? Que tem o trailer do Michael Jackson, mas um monte de coisa, para caso a humanidade vá para o caralho e tenha alguma preservação cultural? O super-homem tem lá, tá lá. Mesmo que ele não esteja fisicamente dentro daquela cápsula do tempo, porra, se fosse condensar a humanidade em, sei lá, 100 coisas, estaria o super-homem. Eu acredito peramente nisso, tá ligado? Mas, o que eu estou querendo dizer é que a DC vai conseguir manter o super-homem relevante, manter esse status que ele tem agora, por mais quanto tempo? Porque ele já tem 85 anos. Eu, pessoalmente, não acho que a gasolina dele está acabando, tá ligado? Eu não acho que ele está decaindo a ponto de se tornar menos relevante. Especialmente nos quadrinhos. Nos filmes a gente sabe que ele está fazendo bosta e não está muito bem, assim, das pernas, tá ligado? Não está sabendo o que fazer muito bem. Parece que vai saber o que fazer, mas, bom, se você vira esse vídeo no futuro e comenta, por favor, quero muito saber como está o super-homem no futuro daqui a 5, 10, 15 anos. Não sei. Não sei nem se eu estarei vivo para ver isso. Pode ser que eu morra amanhã antes de lançar esse vídeo. Quem sabe. Mas... Será que o super-homem vai aguentar ter essa grande relevância? Quem sabe que tiveram momentos que o super-homem foi menos relevante do que outros personagens, tá ligado? Especialmente o Batman, né? Mas mesmo assim, cara, nos anos 80, 90, teve um momento que o super-homem estava em baixa, tá ligado? Não em baixa que nem o arqueiro verde ou o lanterna verde costuma estar. Mas aquela fase lá do super-homem, dos dois super-homem, tá ligado? Dos raios e tal, aquilo ali foi feito porque o super-homem não estava tão popular assim. O Batman estava muito popular que ele. Aquilo lá aconteceu mais ou menos na mesma época, cara. Do cataclisma, tá ligado? Quando o Gotham teve um terremoto e tal. Um evento enorme do Batman. Uma coisa super grandiosa, fodona. E o super-homem estava tendo dois super-homens de choque na revista dele. Pode ser que eu deixe errado, tá? Por favor, vocês comigo riem aí se eu estiver convidando as datas. Mas, é só para perceber, enquanto o Batman estava tendo uma coisa grandiosa, fodona, bem planejada, juntando todos os membros da Batman, o super-homem estava inventando coisa para se vender. E aí, claro, porra, aconteceu outras coisas, o super-homem voltou a ser relevante. Lembro que o de 1952, quando começou, né? É... Eu não estava lendo quando começou. Mas, revendo as leituras e tal, o pessoal queria que o super-homem voltasse a ser grande e não achavam que ele ia ser. O pessoal lia e falava, cara, esse super-homem aqui... Não. Porém, no Renascimento, o super-homem voltou a ser grande. Tá ligado? O Renascimento tratou o super-homem com um respeito, assim, de realmente, cara, super-homem está de volta, puta que pariu. E aí, o pessoal vibrou pra caralho. E durante todo o Renascimento, cara, ele foi um destaque, assim, foi realmente uma coisa principal, uma coisa importante da DC, tá ligado? Depois de ver o pós-Renascimento, tá ligado? Que é o Death Metal e tal, não sei o que. Isso pra mim ficou ali na miunda da DC, tá ligado? O foco voltou a ser Batman e coisas do tipo. Mas a DC tá num estado agora, esse negócio de fronteira infinita, né? Que eu acho que o nome da fase é foda a DC. Em que estão dando atenção pro super-homem com uma vertente diferente, tá ligado? Não tão querendo fazer ele... Que nem o FN2, em que ele é tão humano que ele tem problemas que muitos humanos têm. De solidão, de não se encaixar, de se sentir um pare e tal. Não, vamos realmente gravar o super-homem com uma coisa diferente. Só o tempo vai dizer o que realmente vai marcar o super-homem de agora. Mas a pegada da revista do filho do super-homem, e a pegada da revista do super-homem e da authority com ele, dá um panorama muito interessante pro futuro do super-homem. Eu estou interessantíssimo em acompanhar como o super-homem será no futuro próximo, tá ligado? Óbvio que daqui a 5 anos pode ser que inventa o super-homem, sei lá, nórdico, que vai fazer um monte de coisa foda. Não sei. Mas tô falando agora. E como uma pessoa que está um pouco ausente do mundo dos quadrinhos de linha, porque a vida me proibiu. Mas assim, eu tô interessado, eu tenho vontade, mas as coisas que me fazem querer continuar lendo quadrinhos são as revistas do super-homem. Porque elas são interessantes. Quando eu fiz as primeiras impressões desses quadrinhos aqui, eu fiquei intrigado, eu queria ver o que vamos ter aí. Então, eu acho que o super-homem, que a CDC continuar com esse caminho, né, com essa mentalidade nos próximos anos e décadas de, tipo, tentar manter o super-homem como personagem relevante, interessante, e mesmo que ele não venda mais que o Batman, cara, o super-homem é muito importante, é muito relevante, e ele se tornou um ícone da cultura pop tão grande que não vão cancelar, tipo, não vai ter um... não vamos ter um tempo de cinco anos sem a revista do super-homem. Não vai acontecer. Isso pode acontecer com tropas de antenas verdes, Asa Noturna, Arqueiro Verde, talvez o Flash, porra, Caçador de Marques com certeza. Já passamos muito tempo sem a revista do Caçador de Marques. Mas eu duvido que a gente vai passar, que exista um ano da humanidade daqui pra frente, até o fim dela, ou até o fim do, sei lá, do cataclisma, em que não tenhamos um... uma revista do super-homem. Por um ano, eu duvido que vai ter um ano em que a DC não vai lançar um caninho do super-homem. E vai vender, porque o super-homem é um personagem muito, muito bom. Então, eu duvido que o super-homem não se torne relevante. Tipo, muita gente fala, ah, não, porque eu não gosto do super-homem, esse negócio dele ser bonzinho, um sertão, um... Isso aí geralmente é comentário de gente amargurada. Eu não tô falando isso como um demérito, eu tô falando de uma pessoa que, ou uma adolescente de 13 anos, que tá revoltado com a vida, e quer ser sombrio, quer ser realista, e prefere o Batman, porque o Batman é sombrio, e puto, e triste, não sei o quê. Quando essa pessoa crescer, ela vai começar a ver graça no super-homem, que vai ver, nossa, o super-homem é um personagem muito mais complexo, muito mais interessante, ele não precisa ser sombrio pra ser foda. Ou é aquela pessoa que tá com 40 e poucos anos, tem que ter 30 e muitos anos, ou 40 anos, e tá meio amargurada porque, sei lá, o trabalho não vai bem, a vida não tá do jeito que ele queria e tal, e aí ele tá naquele clima de ah não, por quê? ah... ah... tá ligado? Esse pessoal meio reaça, meio puto, tá ligado? Não tô falando reaça no sentido de polícias, falando de uma pessoa que é meio reacionária com as coisas, e fica nossa, não, por quê? Nós temos que lutar contra o inimigo e não sei o quê, e nossa, a minha vida tá uma merda, e as coisas deveriam ser melhores, e elas não são tão boas quanto é. Sabe aquela pessoa que tá estressada com a vida, que não tá tão legal assim, das ideias, eu consigo ver essa pessoa nitidamente não gostando do super-homem porque, ah não, o super-homem deveria realmente dar porrada em todo mundo, não deveria ficar de palhaçada, não sei o que, isso é só bonzinho e tal. Pra mim, são as duas tipos de pessoas que acham o super-homem que tem graça. Qualquer pessoa que leia o super-homem e entenda o que ele representa, que se deixe ser tocada, porque um moleque de 13 anos, ele não tá ali lendo o quadrinho pra ser tocado, pra entender uma mensagem. Ele tá lendo pra ver porrada, pra ver violência e sexo, não sei o que. E o cara de 40 anos tá ali pra tentar ver os problemas da vida dele sem não ter resolvidos por personagens. Mas é uma pessoa que tá num momento legal da vida dela, uma pessoa que tá num... Ou pelo menos tá aberta a entender, a absorver as mensagens de um quadrinho, de uma história, essa pessoa vai ler o super-homem e fala, cara, eu queria muito ser amigo do super-homem, porque ele é muito legal, ele é muito interessante, ele é muito divertido, ele é muito intrigante, ele é muito inspirador. E se você continuar nesse caminho de manter o super-homem como um personagem interessante, relevante, ao longo do tempo, ou assim que o super-homem pode... Bom, que o super-homem só não vai existir quando a humanidade não existir. Mas, comenta aí pra você, você acha que o super-homem não tem tanto gás assim, você acha que logo mais ele acaba, tá ligado? Que ele vai ser realmente só mais um? Eu quero muito saber a sua opinião, comenta aí, eu quero muito saber. E se você gostou desse vídeo, por favor, comenta aí. Se você ficou interessado em mais vídeos discutindo um personagem só, sabe? Não sendo um vídeo discutindo quadrinhos, mas discutindo um personagem, comenta aí que eu tenho alguns comentários sobre outros personagens da DC e da Marvel e do grande homem do universo dos quadrinhos. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, comenta aí, curte, compartilha com seus amigos. Se você não gostou, volta aqui amanhã que eu faço vídeo melhor pra você. Se você tem gostado desse vídeo, eu sei no próximo e... Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus